Alô, alô, senhoras e senhores. Colono com voz sexy e gripada na área. Olha aí. Only use my 12. Only use my 12. E vamos falar sobre as Shotguns, então? Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre as Shotguns? Eu já joguei, já destravei todas as Shotguns. Estou jogando com elas já há algum tempo e eu tenho algumas particularidades para dizer para vocês, mas antes eu quero mostrar para vocês. Olha essa granadeira, granada! Ela joga duas Sentex. Ela é difícil de ser utilizada. Presta atenção, ela joga duas Sentex que vão explodir depois, entendeu? Então, tu tem que dar sorte de pegar no cara ou antecipar. Ela é interessante para desentocar camper, para desestabilizar um time perto de alguma coisa explosiva, tipo um carro, alguma coisa assim. Ela tem seis balas e ela não recarrega. Então, fica a dica para vocês aí. Ela é uma granadeira que não é apelona. Vamos dizer assim. Mas se gruda a Sentex no cara... Ah, aí o cara está fodeiro. Vamos falar das Shotguns, então. Essa Shotguns que vocês estão vendo e utilizando aí é a Bulldog Motherfucker. Ela é muito boa. Ela tem um feeling totalmente striker com damage. Na verdade, é o seguinte. Qualquer arma nesse jogo pode ser considerada que ela tenha damage. Porque vocês estão ligados que o Code Ghosts está bem diferente no sentido de matar muito rápido. Mas vamos lá. Esse vídeo é rapidinho. É uma Cranket. Uma partidinha em Cranket. Vó do... No máximo! A tradução é ridícula. Que eu peguei, sei lá, ontem, anteontem. Sei lá, eu estava jogando com o Batera Gamer. Eu estava jogando com o Will, provavelmente. E essa partidinha foi uma partidinha em que eu me embreiei bem em meio dessa casa. E, como vocês bem sabem, eu estava morrendo muito rápido no Ghosts. Então, a gente tem que saber jogar um pouco mais de inteligência. Camperando eu estava? Não! Talvez! Eu estava defendendo este ponto específico taticamente. Como diz meu querido amigo, é dor! É dor! Beijo! É dor! E a BuDog, ela tem poucas balas. Ela sofre com isso. Ela tem só 5 balas. Não. Ela tem 7 balas, se não me engano. Ah, eu não sei ao certo o valor de balas que ela tem no peito original. Eu sei que com o peito estendido, ela fica com 10 balas. E ela com 10 balas é o suficiente para te conseguir pegar os caras de uma distância razoável. As shotguns estão difíceis de ser utilizadas neste jogo porque tu morre muito rápido. Então, normalmente com a shotgun, se tu errou o primeiro tiro... Olha que lindo! Olha que lindo! Esse double kill! Se tu errou o primeiro tiro, é difícil tu conseguir te recuperar. Eu também joguei com as outras shotguns, que é a FP6, se não me engano. É. FP6 é uma delas. Tem a MTS255 e a TAC12. Elas são boas também. Só que a minha preferida, neste momento, até agora, está sendo a BuDog. Por ela ser semi-automática. Ela tem um range um pouco menor. Agora, tu pode utilizar aquela bala, bucket shot, que transforma todas as tuas... Transforma a tua munição em slug, vou dizer assim. Ela transforma a tua shotgun em uma KSG, basicamente. Que ela tem uma bolita, uma esfera de metal que ela tira direto e pega o boneco em qualquer distância. Também não é em qualquer distância. Eu sei que no... No... Ah, no hardcore, caralho. Fala, desgraçado. Fica entalado na garganta, as palavras. No hardcore, ela mata muito rápido. Ela mata de uma maneira muito fácil, assim. E eu estou gostando bastante. Os shots estão interessantes, estão gostadas de utilizar. Eu recomendo que vocês testem outras armas também. Não fiquem nessas, é só de I-Sub Machine e Assault Rifle. Então, tem armas muito divertidas no jogo. Eu... Tem muitas coisas que me irritam no jogo, principalmente esse cachorrinho tudado ali. Mas, no geral, KSG está delicioso de jogar. Eu não me divertia com o Call of Duty, assim. Acho que desde o Black Ops 1, é sério. Porque eu gosto de... A questão pra mim, de jogar Call of Duty, é diversão. Eu tenho que me divertir jogando. Por isso que os vídeos estavam ruins no Black Ops 2, até no MW3. No MW3 eu me divertia bastante nisso também. Porque eu não estava gostando do jogo, né, Guzara? Agora, mudou. Mudou. Estou gostando muito desse negócio, ok? Eu espero que vocês realmente sigam o meu conselho e utilizem outras armas. Experimentem as shots, experimentem as light machines. Está tudo muito divertido de usar. E agora está tudo muito no começo. A gente não sabe direito o que fazer. Tá, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Começando o All You Use My 12, com grande estilo. Beijo do colono. Tudo de bom. E aquele... Bye!